Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer, hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Resident Evil Village, acredito que estamos no final, beleza? Eu pausei aqui porque eu parei o vídeo nessa parte e vou continuar daqui, que nóis. Essa arma aqui é muito boa, a pena que a munição dela vai muito rápido. Que queou bicha de lá? A gente vai recalhar, a gente vai recalhar, a gente vai recalhar, vamos ver. Caralho, eu sentei o bicho lá. Cheguei a localização alvo. Merda, é a morte. Beleza, Lobo, marcando o alvo. Entendido, chefe. Demora um minuto para triangular o ponto. Tente manter o laser apontado bem igual. Beleza. Recarregando agora, um instante. Tem um enxame, indo por aí. Enxame? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Capitão, recarregando. É só andar ou se não. Eu acho que Lobo vai desabar. Eu tô recarregando. Segura aí. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O localizador de ambos está funcionando. 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 E aí E aí E aí Pode ver se eu não estaria mais Descobri uma desse. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Capitão, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Banker e não tem sinal da redição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. Coisa surgiu aqui? É uma coisa mais doida ainda então. Algo de grande ruim aqui, mano. Ah, ali. Protegendo o meganisseto, é? Estou saindo. Não estou conseguindo. Lobo, tem um grandão aqui. Vou precisar de reforço. Isso é. Você não subsoe. Tem uma abertura no vento. Usa! Ah, agora sim, cara. Aguarda aí até eu chegar. Aquele momento é incertível. O que? Vou sinalizar com o localizador. Final de novo. Boa! Eu sabia que ia dar certo! Recarregando agora. Um instante. não adianta Não foi ainda não, meu amigo. Aonde o Arthur recarregando? Segura aí! Eu vou deixar assim que a luta não fica esquisita, né? A luta não fica nada azul 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 Eu trouxe uma luta no botão Recarreguei Para onde o Arthur? Eu vou avançar, mas vocês continuem na superfície. Eu vou recarregar as munições. Se a Miranda era a minha falsa, então cadê a verdadeira? Duvido que ela servisse de algo pra Miranda. Eu não tô entendendo essa história. Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou? A gente pensa nisso depois. Foco no plano. Tem o maior alívio cômico e o Chris é todo sério, né? Beleza. Alfa, para a esquadrão. Encontrei o Mega Miseto. Então agora vai dar pra acabar com isso. Até que enfim. Explosivo N2 armado. Tenho o suficiente pra mandar o vilarejo pelos ares. Vamos cair fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido. Apostos. Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantenha a distância. Não se beija até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas a gente devia ter contado o plano pro Ethan. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim, devia ter contado. É. Mas não, se o Chris conta e o Ethan vai todo armado junto com o Chris nessa parada aí de resgate. Deve ser o laboratório da Miranda. Eita caracas. Ó, outras coisas aqui pra ver, hein. Vamos lá. Vou examinar. O nome da cobaia é Salvatore Monroe. Afinidade com o Cadou baixa. Funções cerebrais baixíssimas. O Cadou causou alterações drásticas aos órgãos internos. Deixando-os com o espectro de barbatanas de peixe e bexiga natatória. Outra cobaia com divisão celular irregular se transformou num peixe gigante. A cobaia fica descontrolada nessa forma. Defeitos demais não servirá. A Eva. O nome da cobaia é Alcina Dimitrescu. Afinidade com o Cadou bastante favorável. Funções cerebrais normais. Regeneração alta. A cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos e faz de suas unhas garras em instantes. A regeneração rápida implica importe avantajado. Observação. Devido a doença sanguínea hereditária. A cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração. Suspeito que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas. Não servirá a Eva. Ah, eles eram cobaias de Cadou para ver se poderia servir a Eva. Sei lá. Esse aqui é o Heisenberg. Carl Heisenberg. Afinidade com o Cadou bastante favorável. Funções cerebrais normais. Dispõe de órgãos elétricos como narque japônica. Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia. Pode conduzir e controlar a eletricidade pelo corpo todo. Permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal. Ótimo espécimen, mas ainda inadequado a Eva. E por último... Dona Benevento. Afinidade com o Cadou favorável. Funções cerebrais normais apesar da doença mental grave. Fisicamente, ela não é diferente de humanos normais. Mas pode criar uma substância que produz um sinal que controla plantas infectadas com mutamiceto. Quando humanos absorvem o pólen de uma flor específica, ela pode fazê-los alucinar. Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente. E dividiu o seu Cadou entre as bonecas para controlá-las de longe. Não servirá a ela. O Cadou? Isso era a Evelyn? Essa aqui é a mãe Miranda, não é? Querida Miranda, sinto muitíssimo por não encontrá-la pessoalmente. Adoraria visitar seu curioso vilarejo mais uma vez. No entanto, estou deveras ocupado. Porém, suponho que uma mulher imortal como você não deve se lembrar mais deste simples aluno de medicina semi-morto na neve. Sempre estimei as revelações que tive há 15 anos quando estive em seu vilarejo. Sua pesquisa me inspirou. Só de pensar que era possível transformar o humano infectando-o com um organismo visionário. Sabia que esse conhecimento facilitaria a minha visão do próximo passo da evolução humana. Mesmo depois de duas guerras mundiais e à beira de outra. Minha convicção nunca esmoreceu. Porém, percebi depois de várias noites com discussões intelectuais que tivemos, que sua convicção é diferente da minha. Você queria trazer de volta uma única pessoa morta. Eu queria mudar o mundo. Seus experimentos com um ovo não me ajudariam em minha busca por uma infecção exponencial. Um vírus seria mais eficiente. É por isso, querida, que tive de deixá-la. Ainda me arrependo por não ter me despedido. Perdão pelas recordações. Na verdade, tenho notícias que podem lhe agradar. Encontrei a chave da evolução. O progenitor. Um vírus encontrado na África. Pretendo abrir uma empresa com amigos e colegas dedicando à pesquisa do vírus. Vou chamá-la de Umbrella. Igual ao símbolo da caverna sobre o qual falamos. Dei mais um passo rumo à realização da minha visão. Espero que você também consiga atingir sua meta. Aprendi muito com você e serei sempre grato. Com carinho, seu aluno vitalício Oswell Spencer. Então, esses símbolos vieram antes da Umbrella. O cara fez a Umbrella inspirada nesses símbolos que ele encontrou neste vilarejo. Olha que legal. Mas é, né? Mais fotinhos. Minha erva, já faz 100 anos desde que a gripe espanhola te levou. Na época eu era tão impotente, mas agora posso te trazer de volta a vida com o Megamiceto. Tive que testar as capacidades regenerativas do seu novo receptáculo. Desmonteia e revivi no regulador de Megamiceto, o cálice do gigante. Agora só falta fundir o Megamiceto nela. A cerimônia, enfim, pode começar. Depois que te perdi, fiquei tão arrasada que andei até uma caverna para morrer. Queria muito te ver de novo. Foi aí que eu achei o Megamiceto. Por puro acidente. Quando toquei na substância negra, minha mente foi invadida por conhecimento. O Megamiceto fragmenta e absorve a consciência de quem faleceu. Eu sabia que a sua consciência estivesse lá também. Haveria um jeito de trazê-la de volta. Eu só tinha que achar o receptáculo certo. Quando voltei ao vilarejo, implantei o mofo do Megamiceto nos moradores. Assim como eu poderia controlá-los e fazer testes. Fiz experimentos em centenas de pessoas. Só para achar alguém perfeito para você. Tentei até aumentar a eficiência da busca. Criando um parasita que chamei de Cadou. Mas nenhum experimento deu certo. Alguns, como Alcina, chegaram perto da perfeição. Mas a maioria virou Licano. Bebou-me um mago aqui que deu ruim na garganta. Lendo muito documento ao mesmo tempo. Certa vez fui procurada por uma organização que se propôs a me ajudar. Dei a eles um pouco do mofo e seu DNA. Mas eles só geraram outra falha. Evelyn. Evelyn. Resident Evil 7. Beleza. No entanto, não foi um fracasso total. Graças a eles eu soube da Rose. E senti que ela seria o receptáculo perfeito. Houve interferências. Mas consegui verificar a adequação dela. Agora conclui minha pesquisa. Conclui minha pesquisa. Eu esperei tempo demais. Para vê-la de novo. Beleza. E caramba. Mostra as mãos. Olha os castanhos. Aqui é Alfa. Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia. Ela está lá parada. Não sei o que está fazendo. Acerte. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada. E usada em experimentos. Espera aí. Você disse Mia? Mia Winters? É em pessoa. E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra. Nada que não cuidemos. Não se distraia. Foco na missão. Eu estou indo para o local da cerimônia. Espera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete. Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos para cá. Tudo. E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga. Cadê meu marido? Cadê minha filha? Que caraca. Vem. Não é seguro aqui. Como assim? Ele se foi? Ele morreu. Quem? Como se ele se foi? Se ele se foi, ele morreu. O que é que está rolando? Eita. Tem alguém aí? Mas que frio. O dedo dele está com todos os dedos. Volta o cara me ressuscitar sem coração, né? Obrigado por perguntar por mim, então. Você está morto. Morto? Então, a Miranda, ela, não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado. Não foi a Miranda. Você estava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu ainda… Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse… Lembra? É, ela tem morreu no início do jogo. Anos atrás. É impossível nem pensar. Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo. Você não devia estar andando. Vai te foder! Eu estou aqui, então… ÉNETTU England? Caralho, essa é a viagem! Eu fiz aquilo tudo! Ha, ha… Ha, ha… fue… Rosem… ó… Mia. Eu… Eu… Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mofo Você nunca mais vai ver sua família Não, Rose, eu tenho que salvar minha filha Você já está morto Morto Eu vou salvar minha filha O cara vai ressuscitar mesmo? Até que enfim acordou De onde é que eu estou? Na minha carruagem, Guitano, você estava tendo um pesadelo Duque? Sua batalha com o Heisenberg foi um espetáculo E pensar que Miranda ia dar as caras Quanto tempo eu passei apagado? Já está quase amanhecendo Duque, eu preciso de um favor Me leva até Miranda Eu imaginei, já estamos a caminho Vamos chegar já já Valeu Mas Ethan, tenho certeza disso? Seu corpo está desmanchando Tenho Que besteira eu perguntar Por falar em perguntas bestas Quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso Beleza Chegamos Te devo uma Senhor Winters Infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo Está preparado? Estou Não tem outro jeito Eu preciso olhar Então galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal E o próximo vai ser o último Pelo visto Valeu